Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então não adianta querer doar para os outros, não pode, né? Então os outros que a gente pega aí e vai, pega e joga fora o bicho, não tem como não. Quando a roupa suja para os outros, roupa rasgada, isso tá bom. Vem, tio, vai um pouquinho embora, olha. Vem, tchau. Vem, tchau. Tô com medo. Vem, tchau. Tchau, tchau. Vem, tchau. Todas as roupas são variadas, né? Crianças. Veio, tchau. Recém-nascido, por um ano, dois anos, por aí, tá bom, né? Tão que a gente vê que as roupas, né? Tão que a gente passa se separar. É um trabalho voltado, tá? pra gente poder ajudar, né? Pô, gente, quem tiver algumas doações pode doar, né? Se quiser ajudar, contribuir, pode fazer o trabalho muito bom, é um trabalho bem bacana que a gente faz, né? Então, tá saindo, né? Calma. Desenho da mentira, então, eu venho. Calma. Pode ir lá e entrar, né? Reunir aí com a família, talvez tem uma roupa que não usa. Pode entregar na autosicola. A gente já faz esse trabalho na autosicola, já tem mais de 5 anos. Reza a Deus, autosicola que eu estou caminhando aí pra 6 anos, né? Então, já tem um novo, pra esse trabalho de ajudar aqui. pra ir lá e entrar. Tchau. 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 Olha que a bateria não é alta, mas é que a bateria não é alta, mas é que a bateria não é alta. Vai acabar a memória do celular, olha. A memória vai para o saco. Essa aqui é uma calça masculina. O que é masculino, então nós vamos colocar calça masculina. Então a calça bermuda. Vamos lá. 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 que é exemplo nosso, a gente tem como eles, uma pessoa de admiração. Então, temos que ter um acesso, uma base, que realmente é a Deus, o sumo de Deus, a suma de força. E pedir a Deus a todo momento para podermos abençoar e dar força. Porque minha mãe sempre foi guerreira, meu pai sempre foi guerreiro. A família é toda, graças a Deus. Então, para quem conhece, a família de Falecidão Chiquinha, a família de Zé Pretinho, a família de João Cigano, Geral Cigano. Então, sou meu tio, né? Então, todo mundo sabe que a gente é humilde, né? Trabalhador, guerreiro, e a gente corre atrás do que a gente anseia e o que a gente usa. O vídeo já está grande demais, né, gente? Mas, não vou demorar muito não, senão o memó de celular já era na casa, aí depois já era. A gente não vai ter uma blusa, né? Não vai ter uma blusa, né? A gente não vai ter uma blusa. Perdoa. Aí, vai, 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 vai. Vou continuar. Ok, vamos! Então o vestido que é blusa parece blusa não tem nada de espécie Então o vestido que não tem nada de espécie Então o vestido que não tem nada de espécie Então o vestido que não tem nada de espécie Então o vestido que não tem nada de espécie Então o vestido que não tem nada de espécie Ela direto me dá consciência O que eu vou fazer O que eu vou decidir É uma mulher de Deus E agora Já vira a cara dela A esposa Já vira a esposa não tem nada de espécie A esposa não tem nada de espécie Deus abençoe essa nossa união sempre Deus abençoe Deus abençoe Que nossos sonhos sejam realizados Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe